Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Hoje foi a visita oficial do governador Augusto César dos Santos, do Distrito 4563, aqui no Clube da Governadoria. Foi no restaurante Roda d'água. Eu fiz algumas tomadas do evento de hoje e vou mostrar para vocês. Mas antes, eu gostaria muito de agradecer a todos que se inscreveram no canal e quero desejar boas-vindas a todos. Espero que gostem, espero que dê seu like, que participem fazendo comentários, tá bom? Eu prometo que eu vou responder a todos. Muito obrigada! Então, vamos ao vídeo de hoje? Bom, tem mais uma pessoa também. José Rodrigo Machado Alves, nascido em 5 do 5 de 1982, brasileiro na natural de Itacoacetuba, residente na Rua Feliz, no Jardim São Paulo, casado com Simone Silva Machado Alves, pai de Júlia Machado Alves, Larissa Santana da Silva, Nicolas Caetano Machado Alves, e ele é proprietário da Galúcia. E o seu padrinho é o Luciano. José Rodrigo, por favor. É com muita satisfação que em nome do Conselho Diretor e dos companheiros da Rua da República de Itacoacetuba, dou-lhes as boas-vindas como novos associados. Nossa alegria não se deve apenas aos grandes momentos de companheirismo que destrutaremos, mas também ao apoio que preparar, que prestará na implementação de vários projetos que ajudarão a tornar nossa comunidade, nosso país, nosso mundo, um lugar melhor para se viver. Mais do que falar só sobre a nossa cidade, falar sobre a educação, que vocês têm ajudado muito na nossa cidade. O César é um companheiro que é espelho para nós todos aqui de Itacoacoa. Muitos do distrito que estão conhecendo ele agora, a gente já conhece há muito tempo, e para mim, que é meu padrinho, e para nós todos aqui do clube, já vimos ele revolucionar a casa daqui antes, já vimos ele fazer o baile, jantar, jantar, já vimos ele fazer tanta coisa em Itacoacoa. E agora nós temos você no distrito, que é uma brilhante, e muita gente está pedindo para você ser reereiro e ficar mais um mandato lá. Então, coisa que nem termo óbvio, mas é um privilégio ter você no nosso clube, e eu preciso agradecer muito o Eugênio. Mesmo no ano, que é muito difícil para o presidente da governadoria para fazer os projetos, ele fez um projeto muito bonito na educação, que foi o concurso de redação que foi o desenho, 42 mil crianças. Outro momento muito especial é quando o Hirsch recebe o título de sócio honorário. e mais de 20 vestidos. Incrível, né? O Mar, 30 vestidos. Bastante, hein? E o Sebastião, 40 e o Sebastião, 40 mil crianças. Então, quero agradecer, quero aplaudir, não tem como agradecer. E mais uma notícia, ainda faltam umas 10 ou 15 por aí para a gente cantar com vocês, tá bom? Agradecer demais os maridos, porque eu estava sempre sozinha na mesa, né? Na mesa, eu ficava sozinha, mesmo quando eu não tinha as esposas, eles cuidaram direitinho de mim. Gostei muito disso. E o meu pódio, então, um pouquinho diferente do meu jeito. Em terceiro lugar, também, no parte técnico, entre a Paula, a Fátima e a Nisse. Em segundo lugar, eu tenho a Alina, né? E em primeiro lugar, a Ivete. Também, ó, concur, né? Me acompanhou praticamente todos os amigos. Eu queria agradecer demais vocês. E hoje, é minha vez, entregar uma orquídea para vocês. E se eu falar também, que eu tive a companhia da Bruna, que é o presidente do Lodará, que é minha sobrinha. Tive também a presença da Glória, do Interact, que acompanhou bastante a gente também. Adorei a companhia das duas. Mas, tem uma pessoa bem mais especial na minha companhia, né? Que foi a Elô. Ela me acompanhou quase toda na coletiva também. Obrigada, viu, Elô? Obrigada, viu, Elô? E era o patinho feio da cidade, da região. E hoje, o nosso clube é um dos mais atuantes de todo o distrito. Tanto é que nós temos o nosso governador. E daí, nós construímos esse monumento, que até prova e ao contrário, é o maior monumento do mundo. E que ele tem duas hastes em pé. Uma é mais alta e a outra mais baixa. Mas aquela que tem a haste menor, ela tem o pé maior. Quer dizer que, além de Deus, é a compensação. Que todos podemos estar numa posição melhor financeiramente. Mas nós somos iguais àqueles mais simples. E isso é o que eu tinha que dizer para vocês. A nossa história, da nossa cidade. E ver esse povo maravilhoso prestando atenção em mim. Depois de 44 anos, praticamente, né? É uma beleza, não é mesmo, minha gente? Deus ilumine vocês todos. E aqui, vem cá, o Carcabano. Esse é Deus o presente. E aí, Eugênio, minha querida Regina Begara. Antes de cumprimentar a todos, quero convidar aqui a minha querida Cecília, minha melhor parte. Aproveitar que a Cecília vem aqui e que, nesse mês de março, no dia 8, na próxima terça-feira, a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. Eu agradeço ao clube por ter indicado o César a ser governador. É um privilégio a gente estar aqui hoje, sendo governador de um distrito. Porque a gente tem a oportunidade de conhecer os clubes, conhecer pessoas. Conhecer os projetos que os clubes desenvolvem. Que a gente nem imagina o que um clube pode fazer. E aí, a gente fala assim, nossa, o nosso clube não faz nada, assim, perante a muitos projetos que os clubes fazem. Então, eu estou muito feliz, assim, é um prazer imenso visitar todos os clubes. A gente volta com uma energia que vocês não têm noção. É uma alegria, de fato. E também fiquei aqui, fiquei muito emocionada, vendo vocês homenageando os nossos companheiros, que têm nos acompanhado com muito carinho. E também eu quero agradecer os clubes que a gente visitou, pela recepção, pelo acolhimento que vocês têm dado para a gente. Gratidão e estou muito feliz. Obrigado, Cecília. A Cecília tem realmente me acompanhando. Falava sempre do empoderamento de meninas, que é uma bandeira que o nosso presidente de rota internacional levantou. Que ela abraçou, assim, com muita convicção e tem pesquisado bastante. E tem trazido muitas reflexões para todos os clubes. A gente tem visto nos clubes os projetos que os clubes têm feito. E, Ângelo, eu confesso a você que a gente não faz ideia de quanto esse tema é importante. Às vezes aparece empoderamento de meninas e parece uma coisa meio estranha. Mas, na realidade, as meninas realmente precisam de um olhar um pouco mais delicado, principalmente dos homens. Do pai, do padrasto, do tio, do irmão, do vizinho. Porque nós somos realmente privilegiados, mas as crianças que moram na periferia, a gente não faz ideia carinha do que elas passam. Então, a Cecília tem presenciado e muito chorado em muitas reuniões. Bem, eu... Eugênio, que fantástico. Eu, quando a Amélia veio aqui e anunciou as autoridades dessa noite, Amélia, em clubes que a gente tenha dado, tem prefeito, tem vários governadores, tem realmente algumas autoridades que a gente reconhece na nossa sociedade. Mas, aqui, eu quero destacar, realmente, primeiro, duas autoridades que eu adoro muito, que é a nossa governadora Maria Lúcia, que eu tenho um carinho enorme, que está sempre presente, sempre na hora que eu preciso. E a nossa governadora indicada, Ana Maria, que também tem me acompanhado muito. Muito obrigado pelo prestígio. E as demais autoridades, eu quero que fique de pé todos os meus presidentes, meus governadores assistentes, que têm, assim, me acompanhado e têm feito a diferença enorme. Inclusive, de Rotaracti, de Interacti, meu Bruno e Glória, vocês são sensacionais. Um distrito que tem 1.860 associados. Nós temos aí 87 clubes. E vocês são os responsáveis por todos esses 1.800. Então, eu quero agradecer e quero pedir uma salva de palmas. Olha aqui a minha simplicidade, a simplicidade do Rotaracti de Itacoacetuba, continua, e eu tenho muito orgulho de poder fazer uma visita do governador. Era para ser a última, como cotidiano, né, de hoje. Mas a gente faz aqui, e eu tenho muito orgulho disso. E ver o Carlão aqui, o Rubens, lá de Barueri, lá de Osasco, atravessando a cidade, para vir aqui prestigiar a gente. Então, vocês estão mesmo. Muito obrigado. E a todos vocês que vêm acompanhando. Muito obrigado. O Rotaracti tem vivido, nós, na realidade, temos vivido grandes transformações, de fato. O Rotaracti está se transformando, ele transforma a vida, né, Itacoacetuba. Transforma vidas e a gente ter a oportunidade de viver esse momento. De transformação, de transição, que é um Rotaracti totalmente diferente. O João, o João lá, que já é um veterano em Rotaracti, viveu muito Rotaracti junto com a Sidneya, e ele sabe do que eu estou falando. O Rotaracti que você viu há 20 anos atrás, hoje ele está se transformando num Rotaracti mais tranquilo, mais solto, defendendo a diversidade, a equidade e a inclusão. Olha que privilégio a gente poder passar por essa transformação. As meninas, as mulheres que hoje estão aqui, que vão ser, tem um dia especial, no dia 8, acreditem que o Rotaracti, há 40 anos atrás, não poderia ter mulher, não entrava mulher no problema. Acredita nisso? Acha que pode, Dona Izete, Júnior? Difícil, né? E hoje estão aqui. E a gente está passando também essa transição, esse momento de a gente viver isso. Não, totalmente, não é como foi no caso das mulheres, mas essa transformação na diversidade e a equidade e inclusão. Eu peço sempre a todos os companheiros que permitam que façam a inclusão do seu próprio companheiro que está do seu lado. Não é, Angelo? É muito importante que a gente possa fazer essa inclusão. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo, estar conosco, com crise, com Covid. E aqui, viver nesse momento, agradecendo a Deus sempre, estamos vivenciando aí uma guerra aí na Europa, que atira no sono de muita gente, e a gente tem um privilégio de estar aqui. Mas o Rotaracti também está trabalhando lá, para dar aí um conforto, um acalento para as pessoas lá, para os nossos irmãos ucranianos. Bem, eu quero agradecer o Lucas e o Márcio. Dr. Lucas, obrigado pelas palavras, você veio representar aqui o nosso prefeito Eduardo, que realmente ele me mandou uma mensagem e está à disposição para vir aqui conversar conosco. Obrigado pelo carinho, você e a Tais, sempre à disposição, junto com o Márcio, também é a Denise. Muito obrigado mesmo. Você é um queridão da nossa cidade e, junto com a sua equipe, faz toda a diferença para o nosso Rotary. É muito bom que a gente tenha uma porta aberta lá na educação, que vem muito somando com os valores e com o que o Rotary realmente defende. Gratidão, Lucas. Merece todo o nosso respeito, realmente, é uma homenagem, partiu do nosso presidente Eugênio, e o Eugênio, a gente sempre fala. O nosso Rioshi é uma pessoa sensacional. O Rioshi, o Eugênio falou, ele é o primeiro que chega e o último que sai. E olha que tivemos a oportunidade de acompanhar nosso presidente do Rotary Internacional, e o Rioshi foi registrar esses momentos, em todas as reuniões e a visita do presidente de RI. E ele fez aqui um tour aqui em São Paulo, fez lá em Santo André, fez e foi em Santos. Quando chegou em Santos, Paulo, o Rioshi foi o primeiro a chegar de novo. Em Santos mesmo, eu estava levantando, eu falei, o endereço é aqui mesmo? Ele já estava lá. Incrível, viu, Eugênio? Muito legal. Você é uma pessoa sensacional, eu tenho todo o carinho, todo o respeito, e totalmente voluntário. Gratidão minha e da minha esposa, viu, e da minha família. Obrigado. E do clube, né? Já, já é, agora você já é um companheiro nosso aqui, executivo também do clube. Obrigado. E o Luiz Zararuna, Luiz de Arruda Zararuna. Luiz, ele fala assim, eu sou o seu primeiro afilhado no clube. Ele é um perdido na gente agora, mas a gente se espera de volta. Eu quero, fica aí de pé mesmo, porque eu acho importante isso. O Luiz é um amigo, um empresário muito bem sucedido na nossa cidade. Ele faz grandes contribuições, não só para o Rota, mas para toda, para tudo o que acontece na sociedade aqui. A Baielinha, que é a sua cunhada, tem participado bastante na cidade, você tem aberto portas para ela. E, Luiz, esse título, porré, você pode ter certeza que você também está ajudando a vacinação das crianças contra a polio lá no Afeganistão. Não é só aqui na nossa cidade, não é só aqui numa cidade vizinha. Você, durante o mundo inteiro, está usufruindo da contribuição que você fez para a nossa Fundação Rotária, através das suas doações. Um título desse que você recebeu, de Paul Reyes, ele representa mil dólares que você contribuiu para a nossa Fundação. E, quando a gente fala em Fundação Rotária, é uma fundação que faz contribuições para, através dessa fundação, que a gente faz as contribuições para a nossa sociedade. A governadora indicada, Ana Maria, tem um projeto sensacional lá na Zona Leste, na Liga Alpina. Ana, quantas famílias que o projeto Recicla Favela atendem lá? Só para o Luiz. A família tem 200. 200 famílias. Cada família tem umas três pessoas. Então, Luiz, a sua grana está sendo investida lá no Recicla Favela, lá da Ana Maria. Obrigado, Luiz. Saúde, Paulo Luiz. Obrigado. Eu quero também aqui reforçar, Eugênio, a gratidão que eu tenho a todos os companheiros. Quando eu estou em uma visita oficial, eu falo, eu peço para o clube da governadoria ficar de pé. E aquelas carinhas estão sempre lá. E o Tião, ele foi praticamente em todas. Não foi nas virtuais, mas nas presenciais, praticamente em todas. Só teve uma, cadê o Tião? Só teve uma que ele não foi, que foi aniversário da mãe dele. E aí tem que entender também, né? Mas, muito obrigado, o Tião, a Ivete, o Rodolfo, a Beatriz, que tem acompanhado. E ele sempre à disposição da gente para até fazer o nosso companheiros, na nossa comida. Eu quero aqui também destacar aqui o nosso companheiro decano, o Ângelo Bruguel, que ele veio aqui a falar e prestar homenagem e pegar o troféu para o Eugênio. Quando eu entrei no Rodolfo, lá no clube da Vila Carrão, para aqueles companheiros, que eu quero até pedir aqui para os companheiros da Vila Carrão que fiquem de pé também, foi lá que eu nasci. Ô, São Noirinho, que nasce naquele. Olha aqui, esses grupos foram a minha escolha. O Cris hoje era advogado do distrito, o Ricardo hoje ele está ingressando aí no interno. A Solaine é a nossa querida governadora assistente da área. O Igi, ele é o meu companheiro de presca, junto com o Cris. A nossa presidente querida também, está sempre acompanhando. Eu não sei o nome do companheiro, mas também sempre acompanha ela. Muito obrigado pela presença sempre. Esse Valdo que está sempre me acompanhando também, tem um amor enorme. E ele sempre se emociona quando fala do meu irmão, que é o meu padrinho José Aparecer. Obrigado. Obrigado. E o Jofuza. O Jofuza é o primeiro baile que nós fizemos aqui no Rotary Club de Itacoca, setor. Ele veio aqui, a Marisa Guim, nos prestigiar e dançar. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Clube, é uma coisa sensacional. A gente tem... Só quero agradecer. Vou falar uma coisa, acabei aqui. Fico aqui e falar do meu clube mais uma vez e pedindo do clube da governadoria, fique de pé também. Mais uma vez, para receber aí o meu carinho, carinho de todo, a nossa plenária maravilhosa. Obrigado a todos. Obrigado. A gente está sempre, sempre tendo experiências incríveis de novo. Hoje, a Cecília e a Amélia, nós estávamos no jantar lá em São Paulo, onde aproximamos uma pessoa que a Amélia já conhecia, que ela me conhecia, que é minha cliente aqui de Itacoa, mas é associada do Rotary Club de São Paulo, Taiwan, Brasil-Taiwan. É uma empresária aqui e convidou a Cecília e a Amélia foram lá, tiveram experiências incríveis, né? Cecília veio toda a tijuquinha, até chorando, e a Amélia, quando eu cheguei, falou Cecília te falou? Então, eu vou falar para você, Rodrigo Palhão, que já é um companheiro. Rodrigo e Simone, aproveitem essa oportunidade de viver o Rotary intensamente. O Rotary não vai fazer nada para você. O Rotary, ele só abre portas e ele entra em você e você que faz pelo Rotary, você que faz pelas pessoas. O Rotary é um nome que nos dá essa oportunidade de ter lá um conhecimento com o prefeito, com até com o governador, com várias pessoas. O Rotary tem uma declaração de visão que eu gosto de finalizar e falar para você para ficar arraigado no seu coração. juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmo, nas comunidades e no mundo todo. e o Rotary nos dá essa oportunidade de servir e transformar vidas. Gente, muito obrigado e bom jornalizar para todos nós. Obrigado. 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 Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria.